Olá, bom dia a todos, o meu nome é Vitor e hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro de uma série de vídeo-aulas, vídeo-tutoriais sobre o Toonkit for Cycles. Para quem não conhece, o Toonkit for Cycles é um add-on para o Blender e o objetivo dele principal é expandir o número de nodes que existem atualmente para o Cycles, de forma que você consiga produzir imagens não fotorrealistas, como seria o normal. Para esse tutorial, a gente vai utilizar um modelo do Blendswap, e esse aqui é o modelo que a gente vai utilizar, de um tanque, e a gente vai abrir ele dentro do Blender, eu já tinha atualizado os materiais para colocar um material default, e o nosso objetivo nesse tutorial é criar uma imagem não fotorrealista, utilizando o Toonkit for Cycles. Bom, então a primeira coisa que você vai reparar assim que você adquirir o add-on e instalar, é que existe um novo menu aqui no menu edge do Node Editor, no Cycles, obviamente, e esse menu possui uma série de novos nodes que você vai poder utilizar, né? Todas essas opções aqui são nodes novos, e eles estão separados pela funcionalidade. Então você tem, por exemplo, a seção Light, que possui nodes de sombreamento, de especular, de sombra projetada, isso de uma lâmpada específica, ou outros nodes que pegam informações de todas as lâmpadas, como dessas são Full Light, você tem Inputs que pegam informações específicas da cena, você tem efeitos, como por exemplo, Line Ártica, para renderização de Outline, Linhas, Rim Light, pega a informação da geometria, e você consegue criar efeitos, como por exemplo, o próprio Rim Light ou outros. Você tem alguns Utilities que servem para fazer Mixers de Shaders, e também efeitos de textura procedural e outros. Para esse nosso exemplo, que é o primeiro tutorial, a gente vai tentar utilizar o Workflow mais fácil, mais simples de todos, que é utilizando o Easy Toon. Então a gente vem aqui em Toon, Light, Full Light, Easy Toon. O Easy Toon é como se fosse um Uber Shader, ele é um shader que aglutina várias funcionalidades dentro dele, e o principal objetivo dele é permitir que você faça um material não fotorrealista de forma muito rápida, muito fácil. Então, por exemplo, vou selecionar aqui uma base, uma parte do objeto, por exemplo, essa parte base aqui do canhão, e eu vou adicionar aqui um material que já está criado, esse material já está aplicado em alguns outros elementos também, e eu vou adicionar aqui o Full Light, Easy Toon. Quando vocês colocarem, vocês vão ver que ele não vai ter nenhuma informação muito útil para a gente, o resultado não vai ser correto nem nada, porque o Easy Toon e outros nodes que pegam a informação da cena, por exemplo, a informação das luzes e tudo mais, eles precisam de um outro node específico que vai pegar a informação da cena e passar para ele. Isso é uma forma que a gente desenvolveu de pegar informações da cena e passar para nodes através de scripts Python, que não seria possível de outra forma. Então, a gente precisa utilizar um input, no caso, o Easy Toon utiliza um Scene Input, um Scene Info, perdão. E a gente conecta o data dele com o outro data. Pronto, agora a gente já consegue pegar informações da cena, no caso aqui da lâmpada, e transformar isso em uma informação de sombreamento. O Easy Toon tem diversas opções. Você pode escolher o número de células, se você estiver trabalhando com o Cell Shading, por exemplo. Aqui a gente estaria trabalhando com só uma, a parte branca, a parte de luz e a parte de sombra. Mas você pode utilizar mais de uma. Então, por exemplo, aqui agora você já tem uma sombra intermediária entre esses dois, ou mais ainda. Você pode escolher quantos você quiser. E, logicamente, quanto maior o número de células, mais smooth ele vai ficar, porque você vai ter um gradiente maior. Mas se você quiser realmente utilizar gradiente, você pode simplesmente desligar o número de células. E aí você vai trabalhar com o sombreamento correto, como era de se esperar. Mas, para esse nosso exemplo, a gente vai trabalhar com dois níveis. O nosso tanque não vai ser branco e preto. A gente vai poder, por exemplo, escolher uma cor aqui mais interessante para ele. Assim. E a parte de sombreamento também, você pode escolher uma cor específica para ele. Ok. Você pode ver que esse material base está aplicado a vários elementos do tanque, não somente a um. Então, ele já está atualizando outros elementos tudo junto. Mas, ok. Basicamente, o fluxo de trabalho utilizando o EasyToon é esse. Existe uma outra coisa importante, é que o EasyToon pega informações de todas as lâmpadas do cenário. Então, se você criar uma outra lâmpada aqui, uma outra light, e você colocá-la no cenário, você vai ter a influência dessas outras lâmpadas também no cenário. Atualmente, a gente suporta até oito lâmpadas por light group. E eu vou ensinar para vocês como é que configura os light groups por lâmpada. Mas, basicamente, você escolhe qual light group está sendo aplicado a esse node, o EasyToon, através do CineLight Info. Então, como o EasyToon pega todas as informações das lâmpadas, onde estão essas informações que ele pega? Basicamente, você pode clicar na lâmpada e aqui no painel Lamp, lá do Properties, no Object Data, você pode configurar essas opções aqui. Toon Kit Light Settings. Então, você pode configurar se uma lâmpada é de um light group ou de outro, a cor, que vai ser a cor da iluminação dessa lâmpada. Você pode colocar ela em alguma outra cor específica. E essa cor, obviamente, vai ser multiplicada pela cor do objeto que você selecionou aqui no Light Shadow. Você pode falar se essa lâmpada tem uma iluminação mais smooth ou menos smooth. No caso do EasyToon, isso não vai fazer diferença, porque esse smooth ou não vai ser controlado através do céu. Então, você pode falar também se essa lâmpada projeta a sombra ou não, e qual smooth essa sombra é. Então, você pode, por exemplo, desligar a sombra projetada. E se ela estiver ligada, você pode também criar uma sombra que não seja dura. Você pode aumentar o valor de smooth e ele vai criar uma sombra que seja mais soft shadow. Isso é interessante para alguns cenários que você não quer exatamente uma sombra dura, quer fazer um estilo mais estilizado, uma imagem mais estilizada. E você não quer essa sombra totalmente dura. Mas, ok. Essas são as opções que a gente tem no EasyToon. E, basicamente, o processo é similar a esse até o final. Uma outra coisa que você pode configurar também no EasyToon é especular. Por exemplo, esse objeto metálico, é interessante que ele tenha alguma especular. Então, a gente pode aumentar a intensidade do especular. Pode colocar a cor que a gente quiser. Se a gente não quiser que seja uma cor tão forte, a gente pode selecionar uma cor baseada na cor base, só que mais fraca. Ou mais clara. E a gente pode configurar também o quão smooth vai ser essa sombra. Essa especular, perdão. Da mesma forma que a gente poderia fazer com a sombra. No caso, como o nosso objeto é metálico e a gente está querendo obter um resultado totalmente cartoon, eu vou deixar ela como zero, totalmente dura. E assim a gente vai distribuindo os outros materiais também. E assim a gente vai fazer com a sombra. E assim 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 vai fazer com a sombra. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto